Oi, gente! E aí, pessoal? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estão bem, estejam bem, né? Então, pessoal, vocês se lembram dessa jangadinha? Olha aqui, que linda, maravilhosa! Porém, aquela muda de orquídea amarela que eu acabei colocando aqui, ela já está lá em Pernambuco, em Recife, né? E agora eu vou aproveitar e vou estar colocando outra cateleia aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Pessoal, como que é a manhã de vocês, hein? Assim que vocês levantam. Assim que eu acordo, eu escovo os dentes. Não. Então, assim que eu acordo, eu dobro meus joelhos. Agradeço a Deus por uma noite, né? Por ter acordado. Depois, escovo meus dentes. Depois, tomo seis tipos de medicamento, tá? De remédio. Eu tomo seis comprimidos, né? Não é seis tipos não, tá? Seis comprimidos. Seis, tá? E depois, eu faço o meu café, vou tomar o café, vou preparar as coisas para o meu esposo ir trabalhar, né? E a Sara também sai logo cedo e eu vou começar a fazer o meu serviço, tá, gente? Gente, pessoal, aí tem gente que deve falar assim, mas você não disse que você é evangélica? Você não disse que você serve a Deus? Sim, pessoal, sim. Deus, ele nos garante a salvação, tá? Mas a luta nós temos que passar é aqui, tá bom? O sofrimento que nós temos que passar é aqui, tá? Deus não falou que ia curar. Deus falou que ia curar todas as suas enfermidades, né? Mas o que que Deus faz? Ele prepara médico bom que te examina e entende o seu problema, né? E Deus usa os médicos para estar passando aqueles medicamentos que a gente precisa estar usando para o nosso dia a dia a gente ficar bem, tá bom? Então, não tenha vergonha não, tá? Não tenha vergonha de falar o medicamento que você toma não, tá bom? E se vocês quiserem saber o medicamento que eu tomo, eu vou estar fazendo uma live, a gente pode estar falando sobre isso, tá bom, gente? Então, eu, muita gente me vê, mas eu tô em pé, né? Pela misericórdia de Deus. Tem um negócio no meu olho, gente. Pela misericórdia de Deus, sabe, pessoal? Então, quem me vê não sabe o que eu passo, né? E eu sei que tem muitas pessoas assim, como eu, né? Que toma remédio e tem seu dia a dia normal. Trabalha normal, tá? Então, esse é o motivo de eu não poder trabalhar fora, tá, gente? Gente, eu tomo seis comprimidos de manhã e a cinco horas da tarde eu tomo mais quatro, tá bom? E aqui, ó, eu tenho essa menina aqui, ó, vou mostrar para vocês, para vocês poderem falar assim, Elza, mas por que que você vai passar essa orquídea para essa jangada? Se ela tá bonita aí? Gente, mas olha aqui. Vamos lá, entendam, tá? Não critica não, entendam. Olha aqui. Olha o tamanho desse broto aqui, que já está saindo fora do vaso, ó. Eu plantei errado, tá? Eu plantei erradíssimo. Olha o... O tamanho desse broto é a que seria a frente dela, do lado errado, tá? E olha aqui como é que estão essas raízes. Olha só. Que coisa mais linda do mundo, né? Então, eu vou aproveitar, do jeitinho que ela tá aqui, eu vou tirar desse vaso e vou passar ela para a jangada. Para ela virar uma torceirinha ali, né? Não é isso aí? Então, vamos partir para o vídeo. Eu vou tirar ela daqui, ó. Desde ontem, tá, pessoal? Que eu estou aqui no meu... No meu orquidário. Desde ontem. Que eu estou aqui no meu orquidário, sabe? Tem uma pessoinha. Tem uma pessoinha, gente. Que fez quatro meses ontem, tá? Vocês devem falar assim. Essa Elsa é chata. Fica mostrando essa Lili. Gente, depois ela vem atrás de mim com todo mimo. Aqui, ó. Tá? Ela fez quatro meses ontem. Oi, pessoal. Eu fiz quatro meses ontem. Estou aqui perto da mamãe. Espero que ela não foi nos meus canteiros, né? Eu espero que ela não foi lá, tá? Porque ela vai lá, ela cava tudo. E eu não estou satisfeita com isso, né, Lili? Não pode ser assim, tá? Então, dá ali um beijo para o pessoal. Fala, pessoal. Eu fiz quatro meses. Estou muito feliz com essa família maravilhosa que eu encontrei, né? Para estar cuidando de mim. E aqui, linda, maravilhosa a Lili, gente, ó. Linda, maravilhosa. Vai lá perto da câmera e dá tchau, pessoal, Lili. Aqui, ó. Gente, eu tomara, tomara que a Lili não foi nos meus canteiros, viu? Tomara. Olha como ela olha, gente. Essa cachorra é minha paixão. É. Fala bem na mão da mamãe, é? Fala bem na mão da mamãe, vice. Vice. Fala tchau, pessoal. Então, gente. Aí a Lili está aqui perto de mim, né? Tomara que ela não mexe. Não pode. Não pode. Ela mexe em tudo, tá? Então, vamos lá para os vídeos, né, gente? Vamos deixar ali de lado e vamos fazer o serviço. Aqui, ó. Vou sentar essa orquídea aqui. Tá. Antes disso, vou pegar aqui, ó. Ô, gente, gente. Olha aqui, ó. Caiu uma folhinha já. E acho que não vai ter jeito. Mas eu vou deixar ela aí, né? A esperança é a última que morre. Né? E nós vamos colocar aqui. Gente, eu fico olhando. Pessoal, plantei meus pés de repolho, de brócolis, tá? Fiz um vídeo para vocês, mas o meu celular está muito, muito, muito ruim. Tá, gente? Então, o que acontece? A Lili foi lá, gente. Cavou tudo. Acabou-se com as minhas mudinhas. Eu andei dando uma arrumada. Tomara que ela já não passou por lá, né? Vamos tirar daqui, tá? Com muito cuidado para não quebrar esse broto, tá? Sabendo que esse broto, pessoal, ele já vem se preparando para florir, tá? Não sei a espécie dessa menina, não sei a identificação. Sei que ela é uma catleia, tá? A identificação dela eu não sei. Do jeitinho que ela está aqui, eu vou colocar ela aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó o broto. Olha aqui o broto, tá? Vou encaixar ela aqui. Vou colocar ela aqui. Peraí, deixa eu ver um lugar, uma maneira legal para eu poder encaixar ela. Jogar as raízes dela, né? Até porque ela vai ficar muito bonita, sabe por quê? Porque as raízes dela é pendente, né, gente? Ficou pendente, como se fosse uma vanda, né? Agora você imagina que coisinha linda. Olha, pessoal. Eu tirei essa mudinha aqui, ó. Que tudo que eu faço, eu tiro mudinha, sabe para quê? Para estar sorteando para vocês na live. Mas eu vou deixar ela ficar bonita, tá? Então, não perca aí as lives. Quero agradecer, né, quem está aí juntinho comigo. Sempre que eu faço minhas lives, né, gente? Vocês aparecem. Ai, meu Deus, eu fico tão animada, fico tão feliz, sabe? É isso que me dá o motivo de eu viver, né, gente? Chegar para cá para vocês verem eu amarrando ela aqui, ó. Com muito zelo, com esse bruto. Tá certo? Muito zelo. Ai, vou apertar bem. A mesma cordinha que eu amarrei aquela mudinha. Linda, né, pessoal? E tomara que eu consiga postar esse vídeo para vocês, gente. Porque o meu celular está horrível e eu não tenho condições de ter iPhone, eu não tenho condições de comprar uma câmera, não é isso? Mas Deus, ele vai me dar condições para isso, tá? É por isso que eu trabalho, né? É por isso que eu faço vídeo para vocês. É com esse dinheirinho que eu recebo, né, que o YouTube às vezes me paga, porque esse mês eu não tenho pagamento, gente. Porque minhas visualizações caíram, o joinha caiu. Então, esse mês eu não vou ter pagamento, não, tá? Mas quando eu tenho pagamento, eu compro meus medicamentos, às vezes. Aqueles que eu não consigo pegar pelo posto, eu compro o meu medicamento, tá? É por isso que quando, às vezes, eu peço para vocês um joinha aí, né? É para esse tipo de coisa, tá bom? Olha, enrolei. Vou passar aqui, ó, por aqui. Vou trazer para cá, porque eu vou amarrar aqui, ó. E se vocês gostaram desse vídeo, se não for inscrito, escreva. Ativa o sininho. Não se esqueça de deixar o joinha, gente, para me ajudar. Para ver se esse mês eu recebo pagamento. Se eu receber pagamento esse mês, eu falo para vocês, tá bom? Mas, provavelmente não, tá? Mas, para Deus, nada é impossível. Não é isso? Então, é isso aí. Quando você for assistir o vídeo, fala, ai, vou deixar um joinha aqui. Gente, eu não faço assim, não compro nada que é de luxo. Eu compro o que eu preciso, sabe? Até porque eu não vou viver de luxo, né? Até porque eu não vou viver de luxo de jeito nenhum, né? Eu vou viver da maneira assim que eu sou. Simples, humilde, graças a Deus, Deus me deu o dom da humildade também, né? Olha, pessoal, como ela ficou linda, bem firme. Quando ela florir, imagina, essa floração vai pender. Ai, que coisa linda, gente, olha aqui. Olha só. Olha só. Diz se vocês não gostaram. Olha que coisa mais linda. Vamos virar ela assim, para vocês verem como ela está firme? Ó. Ó. Firme, firme, firme mesmo, tá? Sempre que plantar uma orquídea, gente, procura deixar ela firme, tá bom? Não deixa ela sacudindo, não, que elas sentem, tá bom, meu povo? O vídeo de hoje, minha gente, foi desse jeitinho, viu? Eu espero que vocês gostaram da minha menina. Um beijo, fiquem todos com Deus e não se esqueça de deixar aí para mim o joinha. Se você não for inscrito, se inscreva. Se você achar que não está conseguindo receber as notificações dos meus vídeos, é só você ativar o sininho, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom, gente? Beijo.